Nanda perguntou, Stephanie, seu coração anda como? Lembra-se, 5 anos solteiras, ainda falta. Você assinou o contrato com o circo. Sim, mas já falta 8 meses. Tá acabando 5 anos solteira. Tá 4 anos e pouco solteira. Caraca, tudo isso? Sem namorar? Nossa. Por que você fez contrato com o circo? Não fiz contrato com o circo. Eles ficam falando que era com eles, mas eu fiz uma promessa. Promessa real mesmo? Mas por quê? Aconteceu alguma coisa muito... Não, é que eu falei assim, cara, se eu namorava, né? Se tal pessoa me trair e eu descobrir até tanto tempo, eu vou ficar 5 anos solteira e vou realizar todos os meus sonhos nesses 5 anos. Isso aconteceu e agora eu tenho que cumprir, né? Tô realizando todos os meus sonhos, todos. Mas calma, você falou isso na internet? Não, pra mim mesmo, porque eu era anônima, ninguém me conhecia. Tipo, se eu ter tantos milhões de seguidores no Instagram, ou se eu entrar pra não sei quantos reality shows, eu vou ficar 5 anos solteira. Foi isso. Hum, entendi. E falta pouco, gente. Já faz 4 anos. 8 meses? É. Tá, então aí você pretende ou vai seguir? Já tá tão acostumada? Como que tá? Cara, eu tava pensando nesse dia, sabia? Eu tô tão acostumada a ser solteira que eu não aguento mais. Eu já é o contrário, gente. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Gente, eu não aguento mais. É sério. Olha isso. Eu tenho um Réveillon pra ir, né? Tá tudo certo. Aí eu comecei com as minhas amigas. Não, a gente vai pra esse Réveillon e tal. Quem vai estar? Fulano. Eu falei, tá, já peguei, não tem problema. Fulano também vai. Falei, também já peguei. Fulano também. Eu falei, também já. E o fulano, mas também vai estar lá? Gente, não vai ter uma pessoa pra eu beijar de diferente? Não aguento mais ser solteira. Eu acho que tem que começar pra outros lugares. É. Por que você não passa junto com a minha minha? Não vai nesse ano novo? Onde você vai passar a vereda de ano? Então, eu tô pensando em ir lá pra Los Angeles, juro. Tô pensando. Não, não é por causa de ninguém, não. É porque eu tô afim. Eu juro, eu amei aquele lugar. Se eu pudesse, eu ia morar lá, amiga. Você tem que ir comigo. Vai ser muito top. Gente, lá vai aparecer magia. Vai, então. Elas também já estão tipando. Já tirou o seu Vito? Faz tempo. Então, vamos juntas. Quando? Você pode ir. Então, eu tava pensando em ir lá pro dia 17, dezembro. Passar até o Natal lá. É, passar o Natal lá. E ficar até, tipo, janeiro. Porque eu quero aproveitar ainda. Mas tem que ser sério pra gente tirar a passagem pra ontem. Mas sabe que é frio essa época lá, né? É neve, tudo. Eu amo. É tudo que eu quero. Eu adoro a neve. Nunca vi, mas eu gosto. A gente pode ir junto. Adoro. É isso. E a gente vai... Então, é isso. A gente vai e a gente vai trabalhar lá. Entendeu? Tá, então tá. Então, a gente arruma, entendeu? Tá, já vou tirar as passagens. Já até sei. Um patrocinador foda pra gente ir. Pronto, a gente não vai nem gastar. Tá gravado, você sabe, né? É isso que a gente vai fazer. Você vai ver. E ela pega a pulseirinha e tá, 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 tá. É isso. Já tá feito, já. Então, agora ela já sabe pra onde elas vão. Los Angeles. Gente. Pelo menos eu vou beijar alguma boca diferente. Se você vier, você vai ver. Agora, essa daqui você viu, né? Olha. A gente já passou uma virada de andar junto. Eu só queria saber e sem... A gente brigou na virada do ano. Vamos falar. Ninguém sabe. Caralho. Foi. Brigou comigo. E eu fiquei andando sozinha e ela sozinha. Eu fiquei andando sozinha chorando e ela sozinha em outro canto. Mas depois de uma hora, uma hora e meia... Aí, amor, eu acordei no outro dia que ela falou assim... Eu assim, né? Cada uma num canto assim na cama. Mas ela pelada. Aí ela veio pelada. Ela veio pelada. Oi, Stephanie. Você vai cair da cama, vem mais pra cá. Ela me puxou assim, já... Grudou. Já tava tudo de boa depois. É, é assim, mas ela... Gêmeos, é assim. Esquece, né? Esquece as coisas rápido. Não, mas ta olhando também é de boa. Juro. Pra eu pegar ranço mesmo de alguém e não falar de jeito nenhum, é difícil. Eu tenho que... A pessoa tem que realmente ter fudido a minha vida. A gente percebe, viu? Porque, velho, olha... Eu não sei porque que eu sou assim, cara. Será? Eu não sei. Sabe o que tá acontecendo, hein? Consegue perceber? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vamos tá resolvendo isso aí. Agora, ó, você... É desse negócio aí que você falou que... De beijar os outros. Agora, eu já acho que eu vou viver uma história de romance com cada um. Eu tô lá com... Não, mas eu vi... Mas todos esses... Mas... Não é que eu sou iludida, mas tipo assim, eu já... E todos esses que eu fiquei, eu vivi romance. Eu acho que eu vou virar um... Todos esses que estão no Réveillon, eu vivi romance com ele. Tipo, viajei, fui não sei aonde, flores e não sei o quê. Com cada um... Cada mês pra um, foi. Aí você pensa que vai dar certo e não dá nada. E não dá. Mas você gosta mais de namorar? É, eu sou mais um romancezinho. Eu gosto, tipo, de ficar vivendo. Só que, tipo assim, pra eu realmente me apegar, a pessoa tem que tá ali comigo. Tem que tá preparada. Porque, tipo assim, eu já quero que a pessoa fique lá em casa. Eu quero que fique comigo. E vai comigo pra lá, vai comigo pra cá. Se abraça. Então você quer me namorar, porque você fica toda hora me confiando pra eu fazer as coisas. E aí quando a pessoa tem compromisso, é por exemplo... Hoje eu não tenho, mas você tem. Aí eu vou com você. Ou não sei lá. Eu sou muito assim, eu gosto de ficar... Entendi. Grudada. Viver naquela coisa, entendeu? Sou muito assim, nessa intensidade. Mas aí você, tipo, enjoa fácil ou não? Assim, se eu gostar mesmo, não sou de enjoar. É. Mas se eu tô muito ali, já mando desá. Aí você, tipo, vocês param de falar assim com a pessoa? A pessoa tem que fazer a merda. E é sempre que acontece, sempre faz uma merda. Aham. Entendi. A pessoa sempre faz uma merda. Mas você ainda tem, assim, o sonho de casar e... Sim. Não, eu já tá... Gente, quando eu comecei a namorar, eu tinha 18 anos. Não, eu já tinha planejado na minha vida. Eu achei que a casa ia ter filho pronto. E então eu tenho isso até hoje. Eu acho que, tipo, já tô ficando velha. Aí eu fico naquela coisa, tipo, meu. Tá ficando o quê? Amiga, porque eu quero ter filho nova. Imagina, eu quero ter filho nova. Tipo assim, você é companhia, tá ali com a pessoa. A criança já tá grande junto com você e tal. Para você, para quando a criança estiver grande, você também ainda tá ali boa pra ir viajar com as coisas e tal. Mas fazer o quê, né? Eu tô falando de Deus. Deus, eu espero pelo melhor de você. Muito obrigada. E é isso. E é isso.